Fala galera, aqui é o Rodrigo Bispo, estou aqui para mostrar mais um Rotom Tom Top Line 6 polegadas com asas originais de bateria parafuso, PLS filme duplo, né? E essa suspensão, né? Customizada com essa peça da Turbo e afinação rodando. Esse aqui é para o meu amigo Tate Batera de Manaus, Amazonas, no nosso Brasil. Quem quiser fazer esse orçamento, galera, é só chamar no zap 73-8198-3816 que a gente envia para todo o Brasil. Um abraço, Deus abençoe vocês.